Bom galera, infelizmente nessa semana, no dia 25 de novembro de 2020, um dos maiores nomes do futebol mundial deixou esse mundo. O argentino Diego Armando Maradona faleceu há 60 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Porém, poucos sabem que Maradona veio da miséria e conseguiu chegar até a glória, deixando um grande legado para a história do futebol. Entre gols, episódios polêmicos e até mesmo uma história difícil, Hoje galera, iremos contar para vocês quem foi Diego Armando Maradona, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história dele e também para servir como uma homenagem. Vamos então agora ver juntos quem foi Diego Armando Maradona. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, Pipe de Ouro Marques. Opa, eu sou o Daniel Dieguito Molo. E Diego Armando Maradona, mais conhecido apenas como Maradona, foi uma das maiores figuras do futebol mundial. Sei que você aí nesse momento brasileiro deve estar falando, ah, mas ele é argentino. Mas mesmo assim temos que respeitar o futebol que esse cara jogou. Ele era considerado como um dos maiores rivais de Pelé, mas nem sempre foi assim. Diego Armando Maradona nasceu na cidade de Lanos, lá na Argentina, no dia 30 de outubro de 1960. Morava em um bairro chamado Vila Fiorito, um dos locais mais humildes e perigosos de Buenos Aires. Ele foi um dos filhos de Dalma Salvadora Franco, junto com Diego Maradona Pai, que também é conhecido como Dom Diego. E dentro de casa a situação beirava a miséria. Diego inclusive já chegou a declarar que quando ele era pequeno, a sua mãe sempre dizia que estava meio indisposta na hora do jantar. E aí só quando ele cresceu que ele entendeu que a mãe deixava de comer, para que todos os filhos tivessem o que comer. Ele também contou que na época vivia em um local que não tinha luz, não tinha água e nem telefone. Mas mesmo vivendo nessas dificuldades, Diego conseguiu encontrar alegria nas ruas, jogando futebol junto com os amigos da região. E com apenas nove anos, Maradona já se destacava entre os seus amigos por humilhar todo mundo. Inclusive até os mais velhos tomavam drible do Maradona. Desde pequeno, com a bola nos pés, ele era veloz, ágil e inteligente. E aí que com toda a sua habilidade com o futebol, o menino acabou sendo escolhido para entrar no pequeno time do seu bairro. Um time chamado Estrela Rora. Roja. Roja. Rora. Um time que disputava campeonatos infantis amadores. E lá ele acabou se destacando. E em pouco tempo nesse time, sua atuação acabou chamando a atenção de um outro time maior. O Argentinos Juniors. Que ofereceu a ele a chance de jogar pelo Los Cebolitas, uma equipe amadora afilhada ao time profissional. Isso serviria como uma espécie de teste. E aí então, galera, sete anos depois, quando ele completou 16 anos, Diego finalmente foi contratado pelo Argentinos Juniors. E foi aí então, aos 16 anos, que ele começou a sua carreira profissional no futebol. A sua estreia aconteceu no dia 20 de outubro de 1976. E o seu primeiro gol só saiu um mês depois. Em um jogo contra o time San Lorenzo, do campeonato argentino. E depois disso, mostrou ainda mais habilidades em campo. O futebol de Maradona. Diego Maradona ficou no Argentinos Juniors até 1981. Onde ele conseguiu melhorar de vida, constituir uma família, e até mesmo teve uma casa própria em Buenos Aires. Porém, como ele estava se destacando muito como um jogador habilidoso, era só questão de tempo para que ele fosse contratado pelo time maior. E esse tempo não demorou muito para chegar. Já que em 1981, ele migrou para o Boca Juniors. Onde conquistou o seu primeiro título nacional. E também acabou virando o ídolo do time para sempre. E foi nesse momento em que Maradona passou a ser conhecido como El Pib de Ouro. Que também significa o garoto de ouro. Isso porque, logo no seu ano de entrada, o Boca Juniors acabou vencendo o campeonato argentino. E Maradona teve um papel muito importante na conquista desse título. Maradona marcou 28 gols em 44 partidas. No primeiro ano dele, né? Pois é, mano. E com esses números, é claro, chamou a atenção de um dos maiores times da Europa. O Barcelona. Então, galera, em junho de 1982, com apenas 22 anos, Maradona foi contratado para jogar em um time internacional. Assinando assim um contrato com o Barcelona, que foi uma das maiores transferências de clube daquela época. Nessa altura, ele já era considerado como um dos maiores craques da década de 80. E depois de ter encantado a galera da América Latina, agora era a vez de Maradona encantar os europeus. Que estavam fascinados com o seu futebol. E foi nesse momento também em Barcelona, que Maradona começou a viver algumas polêmicas. Discussões com alguns importantes diretores do Barcelona, brigas em campo. E tudo isso, e um pouco mais, acabaram destruindo a imagem de Maradona na Espanha. E com isso, então, Maradona foi transferido da Espanha para a Itália. Saindo do Barcelona e indo para o Nápoles. Onde ali, no Nápoles, um time menor, Maradona começou uma verdadeira história de sucesso. Lá em 1984. Lá, Maradona se tornou um grande ídolo da cidade. Por ter ajudado um pequeno clube a ganhar a UEFA de 89. E galera, só para vocês terem noção da importância que Maradona teve para o Nápoles, que agora, recentemente, o prefeito de Nápoles, disse que o estádio do Nápoles, passará a ser chamado de Diego Armando Maradona. E na Copa do Mundo de 86, Maradona era o camisa 10 da Argentina. E foi nesse momento em que ele marcou um dos lances mais comentados de toda a história do futebol. Nas quartas de finais da Copa do Mundo de 86, em um jogo contra a Inglaterra, o argentino marcou um gol com a mão. Porém, o juiz não viu. E o gol, galera, foi aceito. Não tinha o VAR naquela época, né? Não tinha. E você, está ali na Copa do Mundo, tem que marcar um gol. Faz de mão, ninguém vê. Você vai falar que foi bater a mão ou você vai ficar calado? Vou falar que é a mão de Deus. A mão de Deus. Melhor de resposta, né? De todos os tempos. Mesmo sendo um gol de mão, esse gol entrou para a história e ficou conhecido como la mano de Deus. E é engraçado porque, mano, é bem pertinho da cabeça, né? É, mano. O cara, mano, foi esperto. Que também pode ser traduzido como a mão de Deus. Foi Deus que me ajudou a fazer esse gol. E foi nesse mesmo jogo contra a Inglaterra que Maradona fez um dos gols mais bonitos de todos os tempos. Pegou a bola no meio de campo, saiu driblando todo mundo, mano. Você é louco. E além de ganhar esse jogo, a Argentina também ganhou a Copa. Se tornando o bicampeão do mundo. Você sabia que tem um outro momento que Maradona usou a mão também? Esse daí ele usou para fazer gol. Tem um outro que ele está lá no gol dele. Para defender. Aí alguém dá um chute, ele vai lá e dá um tapa na bola, mano. Defende o gol com a mão. Então, galera, com a taça nas mãos, Diego Armando voltou para o Nápoles para continuar fazendo história. Ao todo, na sua história, Maradona marcou 345 gols em apenas 680 jogos. Ganhando a Copa do Mundo de 86, com a seleção argentina, o Campeonato Argentino de 81, com o Boca Júnior, com o Barcelona, ele ganhou a Copa do Rei de 83, a Liga Espanhola de 83 e a Super Copa da Espanha de 83. Já com o Napoli, ele ganhou a UEFA de 89, a Copa Itália de 87 e também a Super Copa da Itália de 90. E independente de onde ele pegava a bola, Maradona conseguia dar um jeito. Seja de letra, de bicicleta, de baixo das pernas, de mão, ou até mesmo fazendo o jogador do outro time bater as bolas na trave. Porém, mesmo com muito sucesso como jogador, ele continuou vivendo na sua vida louca. Sempre saindo na mídia, várias notícias a respeito da vida pessoal de Diego Armando Maradona. As festas, as noitadas, as drogas e tudo mais. Até que no ano de 91, Maradona foi pego no doping e acabou sendo punido com três meses de suspensão. E assim que ele voltou, assim que acabou aqueles meses, Maradona foi pego novamente e dessa vez acabou levando 15 meses de suspensão. O fim do futebol. Depois da longa suspensão pelo anti-doping, Maradona partiu para o time espanhol Sevilha, lá em 92. Porém, ele ficou pouco tempo no time, pois ele descobriu que os diretores do seu time contrataram alguns detetives para investigar a vida pessoal de Maradona. Esses detetives ficavam seguindo e monitorando tudo o que Maradona fazia. Então, depois de apenas um ano, jogando pelo Sevilha, Maradona anunciou que iria voltar para o seu país natal. Dessa vez, jogando pelo New Wales Old Boys. Porém, nesse time, Maradona disputou apenas cinco partidas oficiais e teve que ser afastado por causa de algumas lesões. É, ele foi um cara muito bom, mas que tipo doidão mesmo, né? É, vivia a vida loucamente, né? E em 94, já cansado da galera ficar cuidando da vida dele, Maradona se envolveu em mais uma polêmica. Ele atirou com uma espingarda de ar e alguns jornalistas que faziam plantão em frente à sua casa. E nessa época, Maradona já não estava muito bem. Deprimido. E muita gente até acreditava que ele nem jogaria na Copa do Mundo de 94. Mas mesmo assim, ele jogou. Ele conheceu um fisiculturista que prometeu que deixaria ele em forma novamente. E a promessa foi cumprida, mas de um jeito um pouco errado. Durante a Copa de 94, quando ele ia jogar pela Argentina, acabou sendo pego mais uma vez pelo exame anti-doping. Isso porque o exame revelou que ele estava com uma substância proibida, chamada efedrina, uma substância usada para emagrecer. Então, como punição, Diego Armando Maradona acabou sendo expulso da competição mundial. E levou mais uma vez um banimento de 15 meses. Depois disso, em 95, Maradona quis voltar para o seu time do coração, o Boca Junior. Mas ele já não era mais o mesmo. E em 97, Maradona realizou a sua última partida profissional. Jogando o primeiro tempo e depois sendo substituído por um outro craque. Um cara conhecido como Rick Helme. E depois disso, muitos altos e baixos continuaram acontecendo na vida dele. Em 2005, ele chegou até mesmo a ter um programa de TV, tipo um talk show, chamado La Noche del 10. Onde lá, nesse programa, ele entrevistou várias pessoas importantes, como por exemplo, Pelé, Mike Tyson, Fidel Castro e até mesmo a Xuxa. Em 2008, ele voltou para a seleção argentina, dessa vez como técnico da seleção. Porém, a seleção não conseguiu ganhar a Copa de 2010. E ele acabou perdendo o cargo de treinador. Depois disso, Maradona ainda continuou no futebol, sendo técnico de alguns outros times pequenos. Ele também ocupou o cargo de vice-presidente da comissão de futebol do Boca Juniors e também foi comentarista esportivo. E o que não podemos esquecer é a sua incrível trajetória no futebol, que inspirou milhares de pessoas no mundo inteiro e também alegrou milhões. Com seu futebol único, rápido, ágil, gols que só ele fazia. E inclusive, galera, Maradona é tão idolatrado em alguns lugares que até mesmo foi criada uma religião em sua homenagem. Com seguidores em vários países como na Argentina, México e na Espanha. A Igreja Maradoniana, como ela é chamada. E com todos os seus feitos, Maradona é considerado como um dos maiores jogadores de todos os tempos. E agora, Maradona deve estar lá no céu ou em algum outro lugar descansando em paz, jogando la pelota com seus amigos. E essa, galera, foi um pouco da trajetória de Diego Armando Maradona. Sabemos que faltaram muitas coisas, não dá para contar tudo aqui no vídeo, porque também é um vídeo mais rápido, um vídeo mais curto e a história de Maradona é com certeza bem grande. Mas que fique aqui a nossa homenagem e que ele descanse em paz. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Aproveite também para se inscrever nesse canal e divulgar esse vídeo para alguém. Alguém que era muito fã de Maradona ou também alguém que não conhecia sua história. Compartilhe esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri